Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre o livro Someday, do David Levitan. Seguinte, se você não é inscrito ainda, se inscreve e ative as notificações pra receber as próximas resenhas. Não se esqueça de deixar o seu comentário e o seu like aqui no vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a história do livro Someday. O Someday é o terceiro livro da trilogia que começou lá com o livro Todo Dia e foi seguido pelo segundo volume Outro Dia. Então no primeiro livro a gente conheceu o Wei, que é uma entidade, uma pessoa, a gente não sabe direito, que todo dia ele acorda num corpo diferente. Então ele empresta o corpo dessas pessoas durante um dia e ele vai pulando ali sempre com o corpo de alguém que é da idade dele. E sem especificar muito se é homem ou mulher, branco, negro, hétero, gay, trans, doente, sadio. Então ele é uma pessoa, vamos dizer uma pessoa, que ele compreende toda a empatia que é possível se ter pela posição de outra pessoa. Porque afinal de contas ele já viveu várias vidas em uma só. No segundo livro a gente tem a mesma história, só que sob o ponto de vista da Rihanna, que é a garota pelo qual o Wei se apaixona. Durante o primeiro livro, se você não leu ainda aqui vai ser um grande spoiler, mas no primeiro livro a gente vai acompanhar esse processo do Wei se apaixonando pela Rihanna, pulando de corpo em corpo e tentando manter contato com ela. E nesse meio tempo ele vai passar um dia no corpo do Nathan e o Nathan depois que ele descobre, ele segura algumas memórias do que aconteceu com ele depois desse dia. E ele surta muito bonito porque ele acorda no meio da estrada com um carro que o Wei teve que abandonar ele ali. E isso vai atrair a atenção de um reverendo que vai dizer que o Nathan estava possuído. E aí a gente acaba descobrindo que esse reverendo Paul, na verdade ele é um ser igual ao Wei. Ele também pula de corpo em corpo, só que ele tem algumas habilidades a mais porque ele consegue se manter no mesmo corpo por mais de um dia. Esse é o primeiro livro. E no segundo livro a gente vai conhecer o ponto de vista da Rihanna, onde ela vai passar por todo esse processo com o Wei e a gente vai entrar um pouco mais em contato com o Justin, que era o ex-namorado dela e eles tinham um relacionamento abusivo. E também a gente vai descobrir um pouco como o final da história vai se encaminhar, que aqui é mais um grande spoiler. O Arianna acaba ficando com o Alexander, que é um garoto que o Wei arruma pra ela, né, pra ela poder esquecer ele e continuar ali. Bom, então agora, depois dessa recapitulação, vamos para o enredo de Someday. No enredo de Someday a gente vai ter quatro pontos de vista durante a história. A gente vai acompanhar o Wei, a Arianna, o Nathan e o X, que é o ser que estava no corpo do reverendo Paul. E aí os acontecimentos desse livro se passam um mês depois do que aconteceu em Todo Dia e Outro Dia. E durante o Someday a gente vai alternando esses quatro pontos de vista e a gente vai descobrir que a Rihanna engatou um namoro com o Alexander, mas ela não está muito feliz nisso porque ela sente muito falta do Wei. O Nathan se aproximou da Rihanna, os dois acabaram ficando amigos porque só os dois podem conversar sobre isso sem que, né, um ou outro ache que eles estão malucos. Eles passaram pra essa experiência de conhecer alguém que vai trocando de corpos. Nós vamos acompanhar o Wei, que conseguiu se distanciar bastante da Rihanna e ele também está infeliz. Ele continua aquela vida dele de tentar passar pelo dia no corpo daquelas pessoas sem fazer o mínimo de estrago possível, sem fazer a menor alteração na vida dessas pessoas. E a gente vai acompanhar também o X, que estava no corpo do reverendo Paul, que a gente vai descobrir que ele é o vilão do livro. Ele é uma pessoa sem escrúpulos, ele quer, por simples prazer, estragar a vida de todas as pessoas que ele vai passando pelos corpos. E aí a gente vai circulando durante esses quatro pontos de vista. O ponto chato do livro é quando fica muito no romance The Way com a Rihanna. A Rihanna não gostei do personagem dela desde o primeiro livro. Ela é uma garota que não tem atitude, é muito estranha o personagem dela e agora aqui no terceiro livro isso continua. Ela é uma garota que tem tudo ali pra ser feliz, mas ela parece que começa a se auto-sabotar. Claro que existe muita gente assim. E é incrível que em uma parte do livro ela começa a se questionar do namoro dela com o Justin, que lá do primeiro livro que era relacionamento abusivo, enfim. Essa parte eu achei bem chata. A parte interessante foi ver a amizade dela com o Nathan, que os dois se aproximaram pra poder trocar essas experiências e falar sobre o Wei. E uma das partes ótimas ainda são as partes onde o Wei entra em corpos que são muito diferentes do que a gente tá habituado. Então, por exemplo, tem um determinado capítulo que ele entra no corpo de uma pessoa que tem hiperatividade. E é extremamente angustiante ler aquele capítulo, porque vai se passando totalmente na cabeça do personagem e ele sente que a química do corpo tá lutando contra ele. Então ele começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele pensa várias coisas ao mesmo tempo, ele começa a falar com um colega, com um professor, ele questiona isso, pergunta. Então, assim, até terminar aquele capítulo, parece que você vai terminando assim e vai faltando ar. Aquele capítulo foi um capítulo muito bem escrito. E vai ter também aqui uma diferença que existem outras pessoas iguais ao Wei. Então a gente vai ter alguns capítulos perdidos durante o livro que contam a experiência dessas pessoas. E vai ser bem bacana acompanhar isso, porque a gente, por exemplo, tem um capítulo que acompanha um desses seres no dia da morte de um idoso. Então ele tá dentro daquele corpo, ele sabe que ele vai morrer e que aquele é o último dia dele e ele tá dentro daquele corpo. E a gente vai passar por vários capítulos desse estilo, que é um ponto forte do livro, porque mostra como a gente pode conseguir trabalhar nossa empatia pra entender a realidade de outras pessoas. Eventualmente no livro, o Ei vai entrar em contato com a Rihanna e eles vão voltar a conversar. E no meio disso tudo, existe o X, que quer, de todas as maneiras, encontrar o Ei pra trocar experiências. E ele acha que os dois deveriam se juntar, já que eles são iguais, que eles têm a mesma experiência. E durante todo o desenvolvimento do livro, essa parte fica bem evidenciada que o X é o vilão, só que aí chega num determinado ponto onde ele vai mudar totalmente. E isso não ficou muito claro no livro se é uma maneira dele manipular quem tá perto dele, ou se o autor realmente decidiu mostrar um lado bom do personagem. Isso ficou meio estranho. E eu ainda não acho que o 2 e o 3, né, superaram o conteúdo do primeiro livro, que é bem bacana. Mas com certeza o Someday encerra ali a história de uma forma satisfatória. E ele vai conseguir tocar nesses pontos, né, de empatia, de realidades diferentes, que é tão importante na sociedade de hoje. Bom, se você já leu as duas primeiras partes, me diz aí o que você achou. Se você não vê a hora do lançamento desse livro aqui no Brasil, em português, deixa aí seus comentários também. Não se esqueça de se inscrever no canal, como eu disse lá no começo do vídeo. E até a próxima leitura. E aí E aí E aí E aí E aí